Salve rapaziada, beleza? Hoje nós estamos indo ali lavar o carro Lava rápido, manual Acompanha com a gente aí Vamos explicar como que faz passo a passo Estamos juntos Aí rapaziada, chegamos aqui No Lava Rápido Você vê, tem várias vagas, não se encosta nenhuma Vamos encostar ali Vamos ver se essa vaga está disponível Aí rapaziada, o antes Eu vou lavar o motor dele aqui também Vou mostrar para vocês como que está Eu fui viajar com ele, ele está bem sujinho Aqui é o seguinte, tem esse tipo de lavagem Não é bem por assim, mas é um pouquinho mais suave E aqui a lavagem, eu acredito Do jeito que eu vou lavar Vai sair uns 8 dólares mais ou menos Acompanha com a gente aí Ó, vamos lá O motor está frio Evitar essas partes meio alimentar Mas eu vou jogar por conta água Um jatinho mais aberto Esse produto aqui é bom deixar um minuto Ou mais Tchau. O produto é que faz milagre Ó, mostra ele aqui, ó Tá vendo bem legal Bom, agora eu vou esperar um minutinho E já volto aí pra vocês ver como que ficou Beleza? Vou começar a jogar água Valeu! Rapaziada, deixei um minuto aí mais ou menos Na parte de fundida Joga bem de boa O produto começa a agir rapidinho Dá medo? Dá! Mas... E aí... E aí... Ficou limpinho, hein? Agora eu vou dar uma geral no carro Que vocês acompanhem aí Agora eu vou dar uma geralzinha no carro Agora eu vou dar uma geralzinha E aí... Bora, rapaziada, vamos ali pra vocês verem Vou acionar o esfregão aqui agora Aqui é o sope Esse aqui Esse aqui, ó Esse o açaí não Vai errar A vassoura Começando, ó Começando, ó Toma Vamos esfregar Rapaziada Rapaziada, tem lava rápido assim no Brasil? Deixa nos comentários aí, mano Você viu uma ideia legal, né? Você ter você mesmo lavar seu carro É que aqui são os produtos dele mesmo Não curte lavar o carro mesmo Tem vários produtos legais, né? Cuidado mais diferencial, né? Tem vários produtos legais Isso aqui não é com sabão Não dá água pura ainda, não Ó, concluí aquela lavagem Isso é uma lavagem básica, né? Pessoal, vê o motor que vocês viram aí Não tem nenhum produto, entendeu? Vou mostrar quanto que deu a lavagem aqui, beleza? Vou finalizar aqui, ó 9 dólares e 5 centavos Deu quase 14 minutos Beleza? Ó, rapaziada Agora eu vou dar uma secada no carro Como funciona aqui? Aqui tem uma tenda cobertinha, tá vendo? Pra você secar o carro Tem um VEC aqui, pra você ver que há Você paga 1,52 dólares Dá uns 5, 6 minutos VEC, aspirador, é a mesma coisa Agora vamos secar o carro E já nós vamos mostrar o resultado Aí, rapaziada Ficou limpinha a parada, hein, mano? Aí Olha o brilho Fodinha É o básico, né, mano? Nada vai estradiar Aqui, cara Se você não 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 secar o carro A água mancha, tá ligado? É muito estranha Se você não secar o danado A água mesmo mancha Sério Sério, fora aqui Eu coloquei pouco tempo Ele é de fila de Eu vou trocar ele Porque ele Balanga demais Por dentro Eu vou dar um talento também A patroa aqui Já foi dando um talento Aqui dentro Ficou limpinho Aí Rapaziada Vamos finalizar esse vídeo Com um bonotezinho Ficou limpinho